Muitas pessoas me perguntam assim, Leandro, pra poder abrir uma conta num banco e fazer uma movimentação sadia, pra que o banco me dê mais crédito, me dê mais limites, como que eu devo proceder pra poder fazer uma movimentação saudável? Saudável. Beleza, vamos lá. Primeiro eu quero falar o que acontece com quem faz coisa errada, e depois eu dou o passo de quem faz a coisa certa. Então vamos lá. Muitas pessoas fazem a movimentação da seguinte forma. Eu vou falar primeiro o errado, depois eu vou falar o certo. A primeira pessoa faz o seguinte, Raimundo, ela vem, abre uma conta no banco A, no banco B, no banco C, no banco D e no banco Y. Vamos falar em cinco contas. Cinco contas. E essas cinco contas, eu vou dar nomes, tá? Banco Original, Banco Inter, BS2, Santander, Bradesco. E tem uns que vai no Itaú, na Caixa Pornômica e Banco Brasil. Certo? Bem, quando a pessoa faz isso, ela ganha, por exemplo, 3 mil reais por mês. Só que ela tem condição de movimentar todos esses bancos que eu acabei de falar pra você. E aí o que ele faz? Ele pega lá 3 mil reais que ele ganha por mês, joga pro banco Inter, joga, aí ele pega e transfere pro original. Do original ele joga pro BS2, do BS2 vem pro Santander, Santander vem pro Bradesco e aí ele começa a voltar o dinheiro que ele pegou no primeiro banco e ele gira pra todos os bancos. Não bastasse isso, ele pega isso no mesmo dia, isso sequenciado, tá? Aí passando esse momento, ele vai e faz um boleto de depósito no Banco Inter, que não tem tarifa nenhuma, e faz o pagamento pelo Banco Santander. Do Santander, o dinheiro cai pro Santander, ele volta o dinheiro pro Banco Inter e joga pro Banco Original. Aí ele vai no original, faz um boleto, o dinheiro cai, por exemplo, no Bradesco. Do Bradesco volta para o banco e assim ele vai fazendo. Quando você for observar, no mês ele movimentou, por exemplo, 30, 40, 50 mil reais com 3 mil. E aí ele tenta pedir um cartão de crédito, ele tenta fazer um financiamento, ele tenta pedir alguma coisa e é negado. Sabe o que acontece, Jonathan? Ele fica nervoso. Ele ou ela ficam nervosos. E aí fala assim, é, eu vou falar com fulano que vocês não me aprovou, porque eu vou ligar no Banco Central, eu movimento 30, 40 mil reais por mês. Só que tem um perigo total aí. Porque quando a pessoa vai por esse lado, de fazer isso que eu acabei de falar aqui agora, existe um risco total. Porque o banco pode bloquear o seu dinheiro nesse momento do carrossel e você ter que provar para a justiça que você é uma pessoa idônea. E aí você pode cair, o tiro que sai pela culatra. Porque eu já vi muitos casos aqui. Então, quando eu converso com os grandes bancos e tal, ele fala, Leandro, você não tem noção que passa por aqui por dia. Por quê? Porque as pessoas acham que fazendo esse tipo de movimento é movimentação e não é. Não é movimentação. Isso não é movimentação. Você sabe o que é movimentação? Vou explicar para vocês agora o que é certo. Para vocês entenderem o que é certo. E aí, desse certo, vocês mudam a tática. Eu não estou ensinando ninguém a ser bandido, não. Longe de mim. Estou mostrando o caminho que é certo. O caminho errado é isso que eu fiz. Que vocês fazem. Agora, quando eu falo vocês, são as pessoas que tentam ganhar em cima dos grandes bancos, das fintechs, desse modelo. Certo? Agora, eu vou explicar para vocês o modelo correto de fazer. Vamos lá. Quando você tem uma conta corrente num banco, e você quer mostrar para o banco quem é você, de cara o banco já sabe, baseado nas informações que ele tem no banco central. Então, vamos lá. Uma pessoa que tem um crédito liberado, que ela tem linhas de crédito liberado, eles estão dentro da linha, da curva, que são pessoas que terão crédito. Para que vocês entendam um pouco o que eu estou falando, é o seguinte. Os bancos sabem o tanto que você tem retirado. Ou seja, o tanto que você tem de crédito disponível. Então, baseado a esse disponível, eles liberam ou não para você o crédito. Tá certo? Agora, para você poder mostrar para os bancos quem é você, você precisa mostrar alguma coisa. E que forma é? Olha, eu tenho lá débito automático no banco, nesse banco primário, no meu primeiro banco eu tenho débito automático. Eu tenho pagamento de contas, eu tenho transferência bancária, eu transfiro para a minha conta do... Eu, estou falando Leandro, tá? Então, vamos lá. Minha conta primária qual que é? Santander. BRB. Original e Banco Inter. Então, vamos lá. BRB, Santander, 2 débito automático, todos os cartões de crédito Santander estão lá, pago a fatura pelo próprio Santander, transfiro do Banco de Brasília para o Santander, do Santander para o Banco de Brasília, no meu próprio CPF. Certo? Eu transfiro para o BRB e o meu para o Santander. Pagamento de contas, tudo que eu pago no BRB. Certo? BRB. Então, quando o banco puxar a minha movimentação, ele vai enxergar que tenho dois grandes bancos movimentando. Quais são? Santander, BRB. E o original? Original, eu uso o cartão deles de vez em quando para pagar boletos, para mim não perder a oportunidade de não pagar anuidade. Então, você vai lá, paga um boleto, de vez em quando faz uma comprinha na internet com o original, das promoções. Do original, eu transfiro o dinheiro do Santander para o original e pago o boleto lá. E o do Banco Inter? Transfiro do Santander ou do BRB para o Banco Inter? Via Pix. Agora é só Pix, né? Via Pix. Pois bem, feito isso, se pedirem para mim a minha comprovação de renda, eu tenho o imposto de renda. Mas, Leandro, eu quero ver a sua movimentação para provar o que você ganha no imposto de renda, que agora é assim. Eles querem ver o imposto de renda que você declarou e querem ver a movimentação para ver se é verdadeiro. Aí você pega e manda a do BRB, por exemplo, que é a minha. Vai para ele lá. Aí ele questiona, quem que é a Alessandra Vieira? A Alessandra Vieira é minha irmã. Por que tem transferência para ela na sua conta? Porque a minha irmã pediu para mim tanto dinheiro, eu peguei e transferi para ela do Banco do Brasil. Ah, tá, só por isso. Pronto. Por que a minha movimentação não é suspeita? Porque eu tenho as fontes e as origens. Então, se perguntarem para mim, por exemplo, vamos falar, Deus me livre e Deus me guarde, que um dia a minha conta seja bloqueada por suspeita. Olha, foi bloqueado, que entrou aqui R$ 1.500, R$ 2.000 da conta do Banco do Brasil. Ok. A origem foi tal, tal, tal. Nada a esconder. Então, neste momento, isso chama-se movimentação sadia. Olha, eu fico pegando dinheiro do Banco de Brasília, jogando para o original, do original eu jogo para o Inter, jogo para o Santander, jogo para o Itaú, jogo para o Banco do Brasil. Não, eu não faço isso. Por isso que eu nunca tive conta cancelada. Nunca tive. Conta de grandes bancos, de bancos digitais, eu nunca tive. Eu tive uma única conta cancelada por desinteresse comercial do Nubank. Porque eu cancelei o cartão quando eles me deram R$ 300. E depois, lá na frente, cancelaram a minha conta. Mas já expliquei o motivo para vocês, que deve ser pelo mercado pago. Pois bem, é isso que é uma grande movimentação. Leandro, eu posso transferir dinheiro da minha irmã para o meu pai? Gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se você estiver sabendo o que você está fazendo, e uma hora eles perguntarem para você, e você souber responder, não tem problema.